Então galera, mais chuva aqui. E como vocês podem ver, acabou que de fato nosso parque está mais ou menos alagado. E também agora eu acabei de colocar aqui, ó, Nasutoceratops para se integrar ao nosso safari. Já vou libertá-los aqui porque eles já estão... Oh, já tá acabando aqui. Ei, perfeito. Aí, ó, maravilha. Mas infelizmente, né, por causa da chuva, a gente aqui tá perdendo o deserto. O deserto já tá recuando, como a gente já imaginou, né, claro. E também aqui a imundação está crescendo cada vez mais. E pelo menos os Nasutoceratops estão saindo aqui facerões. E a pedidos de vocês, antes que eu me esqueça, a gente tem aqui Edmontossauros, que já estão prontos também. E o nome do líder irá se chamar de Ed. Ed. Olha só, Edmontossauro, Ed. Muito bom, muito criativo. Parabéns. E aqui está a nossa manadinha, The Shonk. E aqui também temos um Paxifalossauro de boa. Deixa eu olhar por cima aqui. Agora tá todo mundo espalhado. Olha que bonito. Olha que visão bonita, magnífica. Olha que legal. Eu acho que, de fato, a gente teve que perder os carnívoros para os dinossauros se espalharem. Olha só que curioso, né? Bem esquisito, porque eu acho que com carnívoros eles se espalhariam. Mas foi o contrário. Com a diminuição de carnívoros, os herbívoros acabaram se espalhando bastante aqui pela ilha. Nós temos ainda o Raio Negro, que está aqui bem de boa. Bem tranquilo aqui na parte do deserto. Aqui mais para cima nós temos, deixa eu ver. Eu tinha visto a espinha por aqui. Cadê a espinha? Aqui, ó. Está aqui a espinha, tranquilinha, passeando aqui, indo tomar água. Temos também... Opa, eu acabei de ver aqui o Dilophossauro atacando. O que que era? Um Cabritossauro. E, rapaz, está ali comendo ele agora. Ok. Deixa eu dar uma olhada mais para cá. Temos Herreirassauros aqui, ainda vivos. A nossa contenção não eliminou eles. E, beleza. A nossa contenção está aqui, ó. Está longe. Está muito longe dos Herreiras. Ela tem que vir para cá, ó. Para chegar lá e tacar a moral. E, opa, acabou de sair daqui o Ed. Vamos já pegar esse Ed mesmo aqui. Esse aqui vai ser o Ed. Pronto. Aí, ó. Colocamos já o nome de Ed. Bem bonito. Aqui nós temos outro Edmontossauro. Nós temos três Edmontossauros. Cadê os... Espera aí. Falta mais um? Não. Cadê o outro? Eram três? Cadê o outro Edmontossauro? Ah, está aqui, ó. Beleza. Achei que tinha perdido ele. Ó, que bonitão. Temos aqui agora Edmontossauros no nosso Safari. Eu não lembro a última vez que a gente viu Edmontossauro. Eu acho que faz muito tempo. Então, bem interessante a pedida. Muito obrigado. E vamos continuar observando aqui o nosso Safari para ver como é que ele está. Eu acho que ele está bem. Agora, com a diminuição de carnívoros, acaba que a gente não tem tanta batalha assim. Mas os herbívoros, na verdade, acabam lutando entre si. Até por causa de dominação território e alfa, essas coisas. Temos aqui o Impostor correndo. Temos os Chasmossauros aqui perto do Raio Negro. Os carnívoros de grande porte, eles estão localizados mais ou menos juntinhos aqui, tudo no leste. E eu acho que temos... Na verdade, eu acho que todos os carnívoros estão aqui no leste. Na parte direita da nossa ilha. Eu acho que é. É? É, está o Dilofossauro aqui, está a Espinha aqui, está o Impostor aqui, o Raio Negro aqui. E os Hererassauros estão no meio, mais ou menos. Olha, então está tudo livre aqui para os herbívoros. Todos os faceiros aqui saem ganhando. Mas eu acho que talvez esta felicidade não irá dominar por muito tempo seus corpos, por conta que estemos aqui próximo da enchente. Sim, podemos ter aqui a enchente, não descartei ela, hipótese alguma, porque olha o tamanho dos lagos. Eu acho que vai ter enchente, galera. Então eu acho que a savana aí vai demorar para chegar. Eu espero que pare de chover aí, tomara que pare. É? E parece que nós temos uma batalha. Olha só, Impostor aqui lutando. Vamos encontrar o Impostor. Ele está aqui, está lutando com a Espinha. Ih, 67% e 100%. Será que o Impostor irá vencer essa partida? Este round? Ó, 35% e 100% ainda. Já mordeu, 66%. E Spinosauro versus Acrocanthosaurus. O Acro que eliminou a gigantinha, eliminou o Giganotossauro. E a Espinha que eliminou o Tiranossauro Rex. 32%, 35%. Batalha de Titãs aqui pela dominação. E botou para correr então o Acro. E nós temos mais uma batalha aqui. Deixa eu ver. Duas batalhas acontecendo simultaneamente. Paxifalossauro versus Herreira. Ih, o Polvilho está aqui. Eu acho que vai ser eliminado. E o Joy está do outro lado. Caraca, batalha em conjunto aqui. Batalha de dupla. Dual Battle, no caso. Tá, estão visualizando. 100% 74%. Aqui está com 81% e 74%. Ó, já deu uma cabeçada. Deixou com 81%. Mais uma cabeçada. 62%. Ih, rapaz. Ó, mais uma. 44%. Caraca, caraca. E ali está 62%. Agora está 44%. Eita, nossa. Mordeu aqui. 49%. Mais uma mordida. 23. 44. Ih, vai até o final. Ou não? Vai sair correndo. É, vai sair correndo. Aqui já era. E aqui eu acho também. 23. Ali vai fugir. Ó, o Pax Polvilho fugiu. E o outro também fugiu. Ok. Caraca, galera. Eles botaram moral. Porque agora os Herreiras estão com pouca vida. Isso significa que se os Herreiras forem lutar com outro Paxifalossauro. Ou até com o nosso Iguana. Ele vai derrotar facilmente. Acredito que sim. Até porque esses Herreiras já estão causando demais no nosso Safari. E eles estão pertos aqui. Eita, nossa. Parou. Eu achei que o Herreira ia ir para cima. Sério. Eu achei que o Herreira iria ir para cima do Pax nervoso. Aqui está o grupinho do Pax. Está no alvoroço. Eles ainda estão machucados aqui. Coitado. 30%. Os Herreiras saíram correndo. Saíram muito machucados também. Mas já estão recuperando aqui. 52 e 52 também. O Dreadnoros passando aqui perto. Eita, nossa. Eles são espertos, né, galera? Esses Herreiras aí são muito espertos. Os caras vão lá para cima recuperar a vida. Se esconder. Estão em pânico ali, ó. Em pânico. Corre! Foram lá se esconder, né? Para recuperar. Olha a inteligência. E aqui temos os primeiros dinossauros. Os Nasutoceratops. A gente já teve, na verdade, alguns carnívoros entrando aqui no deserto. E também, se eu não me engano, tinha alguns herbívoros chegando perto do deserto. Mas, de fato, quem adentrou mesmo no deserto foram esses Nasutoceratops. Que estão aqui, agora, no meio. Bem no meio do deserto. Que o deserto virou esse toquinho, né? Essa pequena coisa. E aqui nem virou mais oásis. Nem é mais. Olha o tamanho do lago. E também o deserto está recuando. Acaba que perde a vegetação aqui, né? A areia acaba sendo tapada pela terra. O engraçado é que aqui ainda está seco. Eu acho que aqui a grama está falecida. Eu acho que nem chovendo. Só imundando mesmo. Porque a grama não vai crescer mais aqui. Mas, vamos ver. Mais para cima aqui, se tem mais alguma coisa para a gente dar uma olhada. Tem alguns apatossauros aqui socializando. Tem ali o nosso grupinho aqui de pachycefalossauros que está recuperando a vida. Os herrera-sauros provavelmente já recuperaram. Eu nem sei mais onde eles estão. Ué? Cadê os caras? Eles estão lá para cima. Aí, uma hora, eles vão para o lado. Aí, desaparecem. Os caras são ninjas. Cadê? Aqui estão eles, ó. Ah, estão se alimentando aqui. Estão com 65 e 66. Ainda não recuperaram totalmente. Até porque a batalha foi há pouco tempo, né? Tem isso também. É? Os herrera-sauros acabaram de adentrar agora na parte seca do safari. Que é onde não se recupera muito a grama. Eu acho que eles estão caçando o malocéfalo. Eu acho que sim, parece. Esse aqui está tomando água. Mas tinha o malocéfalo aqui, ó. O líder. Correndo para lá. Ih, falando em malocéfalo. Um aqui acabou de ser pego. Coitados dos malocéfalos, né? Que vão sofrer extinção no safari, certeza. Eles já tinham sofrido extinção, mas a gente ressuscitou eles. Mas agora eu acho que eles vão em definitivo. Os herrera-sauros estão aqui. Está o impostor aqui recuperando, que está com 89%. Cadê a espinha? A espinha está com 76%. Está mais difícil dela recuperar. Coitada. Mas é isso aí, né? Quer viver de batalha? Acontece isso. Não tem muito o que fazer. Aqui está alguns homalocéfalos ainda remanescentes. Vivos. Conseguiram fugir ali dos carnívoros. Os carnívoros estão mais lá para cima agora. Deixa eu ver o que tem mais para cá. Tem uns galimimos aqui escondidos. Que a gente tinha visto antes até. O Littlefoot está aqui. O nosso apatossauro. Bom, eu acho que é isso, né? É, eu acho que é isso, galera. Agora não tem muito mais o que a gente fazer. Além de esperar, né? E também, de repente, a gente pode colocar mais um carnívoro. O que vocês acham aí que a gente deve colocar? Olha só que bonito aqui os shingles. Tudo embaixo da árvore aqui. Recuperando, deitado. Recuperando, né? No caso, a sua beleza. Esse aqui, sim. Parece que o cara faleceu, velho. Olha o jeito que ele dorme. Mas, bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom, Will. Espero que vocês tenham gostado. Então, imundação aqui é real, galera. É real. A gente está sofrendo aqui imundação. A menos que pare de chover agora. Se não parar, vai continuar crescendo. E, de repente, tudo isso aqui vai virar um lago só. E a gente não quer isso, né? Torçam aí, então, para parar de chover. Olha só que coisa, né? A gente estava torcendo para chover e agora para parar. Mas, valeu a todos. Muito obrigado. Não esquece de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também não esquece de deixar os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. Tá bom. Valeu. Até mais e tchau. Lembrando que, né, galera, a gente pega poucos pedidos. Mas não deixe de comentar porque, alguma hora ou outra, pode aparecer o seu comentário aqui. É. Valeu. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.